A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VIVA PESSOAL BEM VINDOS A NOSSO CANAL E CÁ ESTAMOS NÓS OI PARAI QUE VEM UM TORTO O QUE É EU? O QUE É EU? Vamos lá ver se o encontramos Mas como ia dizendo É um filme especial, parem que eu já volto atrás Bom, onde é que eu ia pessoal? Claro, cá estamos nós outra vez Eu não encontrei aquele TORTO Mas é uma edição especial hoje Porquê? Foi a 27 de Dezembro de 2018 Que eu criei a conta do canal E foi a 2 de Janeiro de 2019 Que eu lancei o primeiro vídeo Temos aqui uma semana de festa De aniversário É por isso que estamos de parabéns O canal está de parabéns Estamos todos nós, vocês também Vocês é que têm a festa deste canal Eu estou satisfeitíssimo Tem sido uma experiência enriquecedora É pá E vamos celebrar o nosso aniversário Aqui na Serra Hoje vim para a Serra Todos vós sabem que não há TORTO Aqui no Bairro Avento Algarvio Junto à Charneca É ouvir uns rumores que na Serra havia uns TORTOZinhos É pá, cá estou eu Viemos cá para nos divertir Somos um grupo de amigos Que vê para a Serra Gozar a última caçada do ano E cá estamos Quanto ao aniversário Estou na dúvida Se é o 27 de Dezembro Se é o 2 de Janeiro O verdadeiro aniversário do canal Comentem aí em baixo O que é que vocês acham que deve ser Então Por esta ocasião especial Eu decidi fazer uma brincadeira diferente Espero bem que gostem Puxem as pipocas e a Coca Cola para o pé de vocês Se forem adultos Os tromosos e a cerveja E assistam a esta super produção que eu hoje fiz Aqui para nós É pá, quem tiver subscrito Tudo bem Quem não tiver Subscreva Claro É pá Obrigado a todos mais de uma vez É pá E apesar de ser ano novo Vocês sabem Que eu estou aqui Com grande sacrifício Não só pelo frio Mas é que para estar aqui Eu tive que cancelar uma prova de biquinis É só Espero não me vir a arrepender É que dava jeito Que o marido de Ala foi numa viagem de trabalho Para a Coreia do Norte É muita coisa É para que ele morreu É muito melhor É para que ele fique Que seria Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, isto aqui faz mesmo frio e hoje nós não temos portas, eu estou aqui, posso saltar ali mais para a frente, para onde eles passarem eu posso mudar. Vamos lá ver se passam um ou dois passarinhos. Pessoal, eu estava a olhar para o outro lado. Pessoal, eu estou aqui. Miguel, estrói. Pessoal, eu estou aqui. 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 Eu estou aqui. Pessoal, 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 eu estou aqui. Eu estou aqui. Pessoal, 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 eu estou aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei se é que é tirar este ouro, poxa, isto é mesmo desespero Só para o gosto de gastar cartucho Vou mudar ali para o sol agora Vamos lá para ali Ah, quem sabe melhor O solinho Olha, dois pomos de cozes altíssimos Altíssimo Pessoal, mudamos da ponta da Cala Oliveira para aqui Tenho visto um ou dois torres vir neste sentido Isto são dez e meio, isto também está quase a acabar Pode ser que aqui tenha sorte Se fosse isto, a serra é fria Imagino vocês no Norte No interior Serras, devem apanhar cá uns brilhos Ainda bem que estou livre destes frios Os daqui são um bocadinho mais suaves Três pombinhos trocados Não vieram a mim Não vieram a mim Tempo 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah que sorte está aqui o animal Bom, e antes de ir embora, vamos procurar aqui os pássaros perdidos, dois pássaros perdidos aqui nesta zona Vamos embora Bom pessoal, e assim acabou o nosso dia de caça Há uma zona muito mato, é o do B10, acabo só consegui levar 5 Tenho muito pena que isso aconteça, deixei os pássaros feridos É pá, só por esse motivo de perder tantos pássaros é que eu fico na dúvida se não teria sido melhor de ter ido à prova de biquínis Bom, já passou É pá, só me rasta desejar a todos vós Feliz ano novo Que 2021 seja o melhor que esteja para vir E até uma próxima, até o próximo vídeo pessoal É pá É que eu estou a ficar tonto É pá, não estou Não estou em condições É pá, não estou em condições É pá, não estou em condições É pá, não estou em condições Abertura Abertura